É um guerreiro ali, olha! Então vai andando lá, no meio da floresta. Vem com a gente! O Samuel está tirando outra de mim! Você não pode não! Está em cima! Está em cima! Olha aqui! Vamos! Ah não! Eu estou te seguindo! Vai tomar! Aqui não olha! Não! Toma! Toma! Olha o caminhão lá! Já sei! Eu tenho um saco! 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 Vai Samuel! Vai Samuel! Vai Samuel! Vai pessoal! Espera aí! Vai Samuel! Está cego com o facão! Está cego com o facão! Vai Samuel! Anda! Tchau Samuel! Valente! Vou para o caminho, Tchau! Eu estou fazendo um caminho presto! Acerto! Acerto! Eu achei! Eu achei! Eu vou limitar a roupa da nossa casa! Eu vou limitar a roupa da nossa casa! Eu vou limitar a roupa da nossa casa! Pronto! Pronto! Vai! Passa agora! Vai! Anda! 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 Para de bater aí! Eu vou limitar a roupa! Você vai me dar uma roupa! Eu vou me dar uma roupa! Como você fez isso? Eu não era para levantar! O jeito que eu tenho! Ela vai me dar uma roupa! Eu acho que é melhor!